Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição, 1911 de hoje, domingo 18 de julho, não, 18 de março de 2012, vamos à manchete. Exclusivo, exército usa mochila Big Brother, soldado câmera faz patrulha no alemão. No caderno especial do dia, veja quais são os melhores e piores prefeitos do Rio. Na revista J.E., a linha não age-se assim, homem tem medo de mulher. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do Trotejo Teus Filhos.com.ar E com algumas notícias do site Ofuxivo. E hoje tem selo 1010, do, da promoção relógio, selo 1020, desculpa, da promoção relógio do dia do seu jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. E o Jornal André Amorim começa, agora. Estas outras notícias do Silvio Saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar vinte selos, mais nove e noventa. É isso mesmo, são apenas vinte selos, mais nove e noventa. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é um abençoado com todas as versões espirituais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exclusivo. Na página 24, Tchau, tchau. 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 Março de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus Cristo Homem, a advertiu as coisas por vir e tudo vem se cumprindo, inclusive seu conselho especifico aos presidentes sobre a dívida nacional e o pagamento de impostos do sistema religioso. Jesus Cristo Homem é o único na história que tem exigido dos governos a modificação de suas leis para que o sistema religioso, batistas, metodistas, pentecostais, católicos etc., impostos ao governo em todos os países, já que, por causa deles, as nações estão em crise financeira. O Ministério Internacional Crescendo em Grácia é o único ministério que honra dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, enquanto as religiões desobedecem com votos de pobreza para sonegar impostos e amontoar riquezas com ganâncias desonestas, ou ganâncias torpes. Se nos Estados Unidos o presidente Obama ou qualquer presidente que esteja ou que estivermos escutando tiver as calças, porque tem de ter as calças bem impostas para lhes dizer Bom, agora todas as igrejas vão pagar impostos e dessas propriedades que possuem, tem de pagar impostos exclamou José Luiz Jesus Miranda, Jesus Cristo homem, em seu calqueio Guardaivos dos Cães transmitido ao vivo em nível mundial na quarta-feira, 27 de julho de 2011. O mundo já está sendo testemunha do cumprimento de suas palavras em nível mundial em fontes públicas. Costa Rica 6 de março de 2012 A Igreja Católica acusada de evadir impostos 7 de março Igreja Católica administra milhões de colônias, ou tipo fazendas, sei lá, sem pagar impostos 8 de março Igreja conta com mais de 1.500 propriedades pelas que não paga Paraguai 18 de fevereiro de 2012 Igreja Católica terá de pagar milhões em impostos Espanha 27 de fevereiro de 2012 Veria Igreja fim de país fiscal em Itália e Espanha 28 de fevereiro Debate na Espanha, porque a Igreja Católica não paga impostos 1 de março, dia de aniversário da cidade do Rio Só que 1 de março de 2012 A Igreja Católica só paga o IBM, Imposto de Bens Imóveis, se as obrigam às leis Na Espanha 15 de março de 2012 PSE pede para revisar acordos com o Vaticano para que a Igreja pague impostos Alemanha 29 de fevereiro de 2012 A Igreja Católica... é... Preocupa a Igreja Católica Alemã crise religiosa Ou crise religiosa, quer dizer José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo Homem, anunciou o evento mais esperado e mais espetacular sobre a face da Terra O dia glorioso da transformação, onde seu corpo físico será transformado vestido de imortalidade e incorrupção Segundo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54 Tal e qual experimentou Jesus de Nazaré Faltam poucos dias, depois não digam que não lhes foi dito Sobre o Ministério Internacional Crescendo em Graça O governo de Deus na Terra foi estabelecido pelo próprio senhor em sua segunda vinda José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo Homem, fundado em 1986 Seu governo se expande através de mais de 30 países com 369 centros educativos 85 programas de rádio 271 programas de televisão 271 programas de televisão Proprietário de uma estação de rádio virtual 24 horas, Netgracia Está escrito Todo olho o verá, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 Por isso, sua imagem é vista mundialmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo seu canal Terra Grácia Por ele que Jesus Cristo Homem se dirige a todas as nações por meio de suas conferências disponíveis em 7 idiomas Transmitido ao vivo, toda quarta-feira às 8 da noite e todo domingo às 5 da tarde No horário leste dos Estados Unidos O equivalente às 9 da noite no horário de Brasília e às 6 da tarde também no horário de Brasília Por favor, para outras informações, visite o www.cegbrasil.com www.cegbrasil.com Contato de imprensa aqui no Brasil com a Priscila Rezende Telefone 021-3278-6742 021-3278-6742 Ou então, imprensabrasil.com Imprensabrasil.com Celibato Doutrina falsa Doutrina de demônios Parte 1 Todo aquele que prega o celibato é um pedófilo em potência Escondem-se por trás de uma batina para violar nossas crianças Jesus Cristo Homem os desmascara Celibato Doutrina de demônios Parte 2 Jesus Cristo Homem destapa a verdade sobre o celibato Primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículos entre 1 e 3 E agora, as notícias do site Ofo Chico Xuxa causa tumulto em shopping no Rio de Janeiro A rainha dos baixinhos estava acompanhada por seu cãozinho Dudu Xuxa não teve medo da sede de seus fãs ao fazer compras em um shopping na Barra da Tijuca Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, dia 16 A rainha dos baixinhos provocou um grande tumulto no local Distribuiu o autógrafos e até tirou fotos com as crianças que estavam por ali A lua ainda levou para seu cãozinho, ou para seu passeio, o cãozinho Dudu Que estava em seu carrinho de bebê e recebeu atenção especial à dona O Orkshire ficou todo seu elétrico com a aproximação das crianças Prestava atenção em tudo e recebeu o carrinho das pessoas Como o tumulto foi bem grande Xuxa só conseguiu visitar uma loja de cosméticos, mas não levou nada Ela estava acompanhada de uma assessora e de insegurança Que tentou afastar um pouco o grande número de pessoas No último dia 30, a rainha dos baixinhos também foi às compras Mas desta vez, os presentinhos eram para Dudu, o shopping Rio Design, no mesmo bairro E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Claudete Troiano deixa a TV Gazeta A apresentadora foi comunicada que não terá seu contrato renovado Claudete Troiano foi surpreendida na tarde desta sexta-feira com uma notícia nada agradável É porque a apresentadora foi informada pela direção da TV Gazeta que não terá seu contrato renovado pela emissora Conforme a informação do polícia do UOL, Flávio Rico Ainda de acordo com a coluna do jornalista, o programa Manhã Gazeta vai ser mantido No entanto, vai sofrer algumas modificações Sobretudo no horário que deve passar das 10h ao meio-dia E não mais das 11h a uma e meia da tarde E Jane Tápias foi a escolhida para substituir a apresentadora da atração O Fustico tentou entrar em contato com Claudete Troiano Mas a apresentadora não respondeu a chamada Muito obrigado pela companhia e pela audiência do jornal André Amorim Fica por aqui, super vídeo para vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da sua vida, abençoado A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a obra Melhor dia da sua vida, abençoado